Mas eu gostaria de abrir a palavra agora para o público, tanto que nos acompanha aqui presencialmente como também online, para que fizessem algumas intervenções, pedidos de esclarecimento, comentários. A gente tem um tempinho ainda para a gente seguir nesse debate e queria, enfim, disponibilizar o microfone para quem se sentir à vontade para fazer suas intervenções. Mas eu pediria só que fosse intervenções breves, de três minutinhos, para que a gente tivesse tempo aí da mesa dar um retorno final. Vou chamar então Luiz Alberto Carvalho. Boa tarde a todos. Eu sou coordenador do NAP Economia da Fundação PCU Abramo e eu tenho três considerações a fazer. Eu não vi a pesquisa, naturalmente não chegou a mim, mas eu antecipo que quando saiu aquele projeto de lei para regulamentação do transporte por aplicativo, eu escrevi uma série de três matérias no jornal GGN do Luiz Nassif, em que eu punha como até absurda a forma como aquilo foi feito, porque é ingênua. Ela lembra o Dom Evaristo Arnes tentando falar com jovens, como jovem, quando ele mesmo já estava surdo, trêmulo e tal. É mais ou menos o que eu sentia ali. O que acontece? Havia erros até de aritmética no projeto de lei. Tamanho era o desconhecimento que existia a respeito do assunto em si. Eu tomo aproximadamente de três a quatro Ubers por dia, pelo fato de eu não enxergar. Então eu uso muito. Eu fiz uma entrevista com 412 Uber, motoristas de Uber, e lancei para eles uma proposta, que eu acho que é justamente o próximo passo a partir da pesquisa. Minha proposta era, se a Companhia dos Correios lançasse um aplicativo em que ele seria cobrado só 15% do motorista, sendo 5% para a Previdência Social, 5% para a manutenção do sistema, e 5% de seguro de lucro cessante para o motorista, se eles gostariam disso. Todos, absolutamente os 412 que eu entrevistei, aplaudiram. Então o que está faltando no meu entender? São duas coisas. Primeiro, é o real entendimento do que se passa. E segundo, é falar no vocabulário que eles querem ouvir. Então não adianta um camarada, por exemplo, um barbeiro, chega para um garoto de 18 anos e fala assim, vou fazer para você um corte de cabelo batuta, viu? Você vai ficar, vai deixar de ser boco-moco. O que nós estamos fazendo quando a gente conversa, quando a gente se comunica com essas pessoas, é parecido com isso. Nós não falamos o vocabulário deles e não apresentamos uma saída dentro daquele universo em que eles estão no momento, certo? Então, a partir dessa pesquisa, eu acho que nós podemos fazer sim várias propostas que levem em conta aquilo que de fato o camarada pensa, aquilo que ele de fato quer. Eu não me lembro o nome da carioca, mas fantástico o que ela falou, eu concordo absoluta e totalmente com ela, e em que a informalidade, ela tem um outro sentido, eu mesmo não enxergando, fui informal durante a grande parte da minha vida e sei mais ou menos o que as pessoas passam. Bom, era isso. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. A carioca é a Cristina Marins, nossa companheira aqui de pesquisas. O problema é que como eu não enxergo, eu não leio o nome dela. Não, sem problema. Queria passar a palavra agora para a Helena Abramo. Boa tarde para todos. Tentei estar aí presencialmente, mas não consegui, voltei para o meu computador para poder acompanhar. Estava muito curiosa com essa pesquisa e agradeço muito terem me mandado o aviso para assistir esse lançamento. Morrendo de vontade de ver todos os dados, mas só com esse aperitivozinho que a Jordana e o Matheus levantaram aqui, eu acho que já dá para ficar bastante entusiasmado, como a Cristina falou aqui também. Eu acho que é muito, muito interessante, porque, primeiro, para fazer uma discussão sobre esse tema, com a nossa perspectiva, a gente sabe que muitas pesquisas de percepção têm sido feitas, mas acho que poucas delas com as perguntas que nós queremos fazer, de quem está, como vocês mesmos afirmaram, preocupados com a transformação do mundo do trabalho, entender a transformação do mundo do trabalho, mas com o interesse na construção de uma sociedade com garantia de direitos e justiça social. E eu acho que essa pesquisa, pelo que deu para ver dos dados aqui apresentados, ela já revela algumas coisas muito importantes e, mais que isso, acho que ela serve para dar uma bagunçada, uma chacoalhada em alguns mitos, mitos dão, e algumas coisas que pareciam consensuais, que estavam construindo certos consensos sobre o que seriam essas transformações do mundo do trabalho, que eu acho que estavam, digamos assim, mais obnublando o cenário do que permitindo a gente entendê-lo com profundidade. Porque, se é verdade que a gente teve que fazer algum esforço, muitas pesquisas tiveram que fazer um esforço, e aí eu acho que foi o sentido do que a Cristina falou, o Paulo Ramos também, de você ir além do entendimento do que é o trabalho formal, assalariado, com direitos, e a gente precisava olhar, entender, incorporar as agendas dos trabalhadores fora desse universo, eu acho que, por outro lado, começou a se construir também uns sensos comuns, um discurso hegemônico, um entendimento hegemonizado sobre essas transformações que afirmavam a inexistência do mundo, o fim do trabalho, o fim do trabalho assalariado, a ideia de que todos agora seriam, ou pelo menos queriam ser autônomos, independentes, empreendedores, e eu acho que isso foi construindo também muitas invisibilidades, muitas invisibilidades, e, do meu ponto de vista, restringindo uma agenda para os partidos de esquerda em relação ao tema do trabalho. Eu acho que essa pesquisa abre para a gente a possibilidade de a gente pensar de forma mais diversificada e mais profunda sobre os processos de recursos, e, de certo modo, mais promissora. Eu partilho um pouco desse entusiasmo que os apresentadores do CASB estão manifestando com essa pesquisa. Por quê? Porque, primeiro, eu acho que... Vou aqui só também recuperar uma fala da Adriana Marcolino, que falou que a classe trabalhadora hoje no Brasil é incrivelmente multifacetada, e é evidente que, da mesma maneira, as opiniões, as percepções, as demandas, as identidades também são fragmentadas. É muito difícil de encontrar uma grande forma. Por isso que eu acho, Paulo, já conversamos muito com vocês nas pesquisas que o Reconexão Periférias fez sobre o mundo do trabalho, a gente tem que olhar para o mundo dos empreendedores, o mundo dos autônomos, dos contas próprias, mas sabendo que esse é um pedaço da classe trabalhadora, não é o todo e nem é o destino inolotável de toda a classe trabalhadora. Então, eu acho que poder trabalhar com a diversidade é fundamental. E aí, Paulo perguntou, agora para o Matheus e para a Jordana, os recostos de raça e gênero, e eu, evidentemente, vocês sabem que o meu tema principal da juventude, gostaria muito de saber também se vocês fizeram análise pelas faixas etárias. Por quê? Porque esse tema do empreendedorismo, ele foi principalmente dirigido à juventude. Então, eu gostaria muito de saber como que se manifestaram as identificações, a auto-identificação como trabalhador. E sobre a agenda, que é a pergunta que a Cristina lançou, que eu achei fundamental, eu só queria acrescentar uma observação. Eu acho que... Também, essa é a minha grande interrogação. Qual é a nossa agenda? Eu acho que os partidos de esquerda estão sem agenda para o tema do trabalho, sinceramente, ou estão com uma agenda muito confusa. E não só porque talvez não estejam conseguindo responder a essas mudanças, mas porque eu acho que estão confusas mesmo em relação aos próprios valores, às próprias demandas, ao entendimento do que é. Quer dizer, vale a pena manter a luta por direitos do trabalho? Eu já vi muita gente de esquerda falar que essa luta está ultrapassada, é antiga. Agora, quando os trabalhadores demandam direitos, expressam explicitamente a importância de ter direitos, o que os partidos de esquerda vão fazer com isso? A Adriana levantou aqui, lembrou que a gente fez um estudo sobre saúde dos jovens trabalhadores, e é muito impressionante isso, gente. É muito impressionante como os direitos dos jovens trabalhadores estão sendo violados no campo da saúde. E qual é a luta que existe, seja do sindicato, seja de movimentos sociais, seja de qualquer tipo de organização, ou mesmo a luta através de políticas públicas e dos parlamentares que está sendo feita nesse sentido. E aí, a última coisa que eu queria colocar é que eu acho que essa discussão é complexa, é da agenda, ainda mais colocada num ambiente que tem várias fundações, todas os partidos de esquerda que estão aqui no Brasil, porque eu acho que a luta nesse sentido não é só com a extrema-direita, não é só com a... Quando a gente fala do tema do trabalho, acho que talvez a luta mais importante, mais difícil de ser travada são exatamente com os setores neoliberais que, de alguma maneira, não partilham de princípios democráticos, estão muitas vezes junto com a gente em muitas das frentes. Então, esse tema do empreendedorismo como uma disputa ideológica, como valor, como ele foi propagado, ele foi empreendido não pela extrema-direita, nunca pela extrema-direita, mas principalmente por aquelas outras fundações que não são essas que estão aqui nesse conjunto, que estão fazendo a disputa não só da narrativa, mas como dos corações e mentes, principalmente dos jovens trabalhadores. Então, eu acho que a gente tem que ir mais a fundo, eu gostaria muito de conhecer os outros dados, o conjunto de dados da pesquisa, queria saber como é que a gente faz para ter acesso e já fazendo uma proposta que o CASB faça outros debates, posso ir aprofundando os temas, cada um desses temas, porque eu acho que eles podem ser muito, muito importantes para a composição, não só da agenda, mas como da atuação que os partidos que estão envolvidos nesse projeto têm de fazer. Muito obrigado, Helena. a gente tem mais uma inscrição presencial, três aqui. Boa tarde, Carolina, do Brasil de Fato. Posso fazer duas perguntas? Tá. A primeira, a respeito dos trabalhadores que falam, essa maioria que diz que tem interesses nos direitos trabalhistas, eu gostaria de saber se a pesquisa é capaz de identificar a percepção desses trabalhadores com relação a esses direitos como sendo pautas da esquerda, se isso foi avaliado. E a minha, na verdade, não é bem uma pergunta, assim, eu queria ampliar o diálogo com a Cristina sobre, você falou a respeito das redes sociais e a mudança de perspectiva na visão dos trabalhadores sobre trabalho informal, né? Se esse teu trabalho, que me parece que ainda está em andamento, é algo assim, não sei se eu compreendi bem, mas, se ele está avaliando o impacto das plataformas como ambientes de trabalho ou o impacto das redes sociais na construção de percepção e de reflexões, de diálogos sobre a compreensão do mundo do trabalho, né? Esses discursos neoliberais, do self-made man, enfim, que a gente vê bastante. Em que sentido que é essa pesquisa? Acho que é isso, gente. Obrigada. Obrigado. Também gostaria de parabenizar esse esforço tremendo da gente construir uma pesquisa para entender a nossa classe e, portanto, entender e agir, né? Porque é esse o sentido. Diagnósticos são fundamentais justamente para a gente trabalhar em cima do que fazer e como fazer. Porque, mais do que a pergunta como fazer, como fazer trabalho de base com os trabalhadores, como trabalhar a construção, organização dos trabalhadores de modo coletivo, vem como fazer também diante destas transformações todas. E nessa chave, quando a Cristina fala dessa, bom, por onde anda a nossa agenda, a agenda da esquerda para a classe trabalhadora, eu acho que é uma chave, assim, para a gente olhar para a pesquisa, né? É uma boa pergunta para nos debruçarmos sobre os dados. E eu fico muito inquieta com uma resposta que a gente escuta no dia a dia dos trabalhadores informais que é essa, assim, a grosso modo, eu não quero patrão. Eu não quero patrão. E eu fico, essa pergunta, ela tem, né, a pulga atrás da orelha, porque eu acho que ela é uma chave. A nossa tendência esquerda clássica é dizer, não, blá, 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 você não está entendendo, você tem patrão, blá, e a pulga te explora. eu acho que esse caminho é um bloqueio do diálogo. O caminho de, ok, eu também nem quero patrão, você está certo, patrão é o, sabe? E abrir a conversa a partir disso, porque isso não quer dizer que eu não quero direitos, isso não quer dizer que eu quero qualquer condição de trabalho, sabe? Então, tem uma chave aí para chegar numa agenda mais concreta, mais real, tem que ter espaço de diálogo, tem que ter espaço de escuta, e se eu sequer escuto uma frase que é emblemática, cheia de dimensões, como que eu vou dialogar com esses setores? Então, isso para mim, assim, está aí, né? Queria, assim, compartilhar com vocês e ver se essa pulga faz sentido, se é exageros da minha parte. E outra coisa que o Paulo traz nos comentários que me fez lembrar sobre essa questão quando a classe trabalhadora tem uma espécie de agenda pragmática, ela quer resolver os problemas, o tipo de associativismo que temos é frágil, ele existe, ele está aí, mas ele é para resolver um problema objetivo de agora. Isso me faz lembrar do Rui Braga discutindo um conceito muito interessante que é o classismo em estado prático. Aquela coisa, assim, a classe trabalhadora ela é formada num grau tal de brutalidade, tal de violência e os dados estão mostrando olha a saúde, olha a renda, olha a luta que é ficar vivo. Então, a pauta é uma pauta prática, é uma pauta assim, como que eu ganho mais? Um parênteses disso, domingo passado eu passei amanhã com as costureiras bolivianas do Brás. A pergunta delas é a gente quer se organizar, só que é o seguinte, a gente trabalha 18 horas por dia. assim, não tem como se organizar sem diminuir essa jornada, só que para viver tem que trabalhar 18 horas, como é que eu vou trabalhar menos? É, tipo assim, o que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Como é que se organiza? Como é que trabalha menos? Para trabalhar menos tem que se organizar. É dessa violência, dessa precarização, dessa brutalidade que faz com que os trabalhadores talvez tenham que fazer uma aspas para nós, uma pautinha. mas não é uma pautinha. É uma puta pauta. Porque mesmo essa pauta aparentemente modesta, ela requer um esforço, uma capacidade de organização, de luta tremenda, que nós, enquanto esquerda, estamos deixando a desejar em relação a isso. Então, acho que a pesquisa, a gente vai abrir, vai pensar, vai refletir mais sobre ela, mas acho que ela tem várias nuances para iluminar essas perguntas e essas questões que estão aí coçando nossas orelhas. Muito obrigado, Eliane. Queria passar agora a palavra para o Rafael Freire, que está com a gente online, mas por um problema técnico aqui, não estava conseguindo abrir o seu próprio microfone. Acho que agora vai funcionar, Rafael. Obrigado. Na realidade, a gente tentou, mas agora deu certo. Eu vou tentar ser bem breve, mas a primeira ressalva que eu quero fazer é falar a partir da estrutura sindical. Eu sou um sindicalista, estou metido no sindicalismo das Américas na América Latina e Caribe. Hoje de manhã estava em reunião com o pessoal da Guatemala, com nossos sindicatos, que tem 2% de sindicalização, é atacado todos os dias e com perigo de golpe contra o presidente Arevalo. Então, desculpa, mas a minha fala é a partir da estrutura sindical, a partir dos sindicatos. A primeira coisa, parabenizar muito a pesquisa, a Jordana, ao Matheus, eu espero, Jordana, que a gente possa apresentar essa pesquisa aqui na América Latina e Caribe. Quem sabe uma das fundações possa financiar uma pesquisa nos países da América Latina e Caribe, porque tem dois dados, eu queria trabalhar muito rapidamente dois dados, um que eu considero positivo e o outro, eu não quero dizer negativo, para nós da estrutura sindical, mas em aberto. O dado positivo é em relação à identidade. Eu acho muito legal esse dado que vocês colocam, porque se a gente não tem a identidade de trabalhador, a gente não tem a organização de trabalhador. Se a gente não tem a organização, a gente não tem luta por direitos, o que tenta tirar nossa identidade, chamando de empreendedor, colaborador, empresa individual, é tentar tirar dois direitos para colocar em outra esfera os conflitos trabalhistas e os conflitos salariais. Então, recuperar a ideia da identidade e ter essa afirmação, eu acho muito importante. A segunda ideia, o segundo elemento que a pesquisa traz, que as companheiras já comentaram anteriormente, é a ideia dos direitos, porque para uma parte da esquerda, a ideia do salário e da proteção social também é um debate difícil. E a última fala das companheiras que falaram e da Helena fala disso, o tema do trabalho está fora. Se você olhar a agenda, não quero falar do nosso governo de esquerda no Chile, do Boric, não existe o tema trabalho, não existe. O tema do trabalho, do emprego e do salário, não está no centro do modelo econômico alternativo ao modelo neoliberal. Então, recuperar a ideia dos direitos do trabalho e do salário, eu acho fundamental. E o terceiro elemento positivo, Jordânia, é a abertura para a organização. Jordana. Jordana. Desculpa, eu conheço ela, sei lá quanto tempo, errando o nome. Então, o direito da organização. Então, isso é muito positivo. Eu quero entrar no lado para nós, da estrutura sindical, se não quiser vestir o chapéu em ninguém, da CSA, da Confederação Sindical das Américas. Mostra um dado negativo, o problema está na nossa estrutura sindical, o problema está na nossa geração de dirigentes, o problema está em que tipo de sindicalismo nós estamos fazendo. A sensação que nós temos é que, muitas vezes, nós estamos olhando mais para a estrutura sindical do que para a classe trabalhadora. E eu não quero entrar no debate teórico do que é trabalhador, trabalhadora, quero usar uma coisa que eu vi lá no final dos anos 80 em Comissões Obreiras. Trabalhador, trabalhadora, é todo aquele que trabalha, que busca trabalhar e que já trabalhou. Isso é o conceito trabalhador. A classe trabalhadora mudou a sua relação contratual, mudou o seu tipo de trabalho. Os sindicatos, não. então, acho que o tema para nós, o desafio para nós é responder como nós organizamos a atual classe trabalhadora. Não é jogar o que nós temos no lixo, porque nós trabalhamos com duas ideias na CSA. Primeiro, o fortalecimento e a transformação sindical. Fortalecer o que existe. Mas o que existe é cada vez mais menos contrato formal, menos relação direta, mais terceirização que não organizamos, mais precarização. Por isso que o índice no Brasil cai no final dos 80, início dos 90, de 27, 30% para 9% hoje. E vai cair mais se a gente só organizar esses trabalhadores. Então, a ideia de como a gente organiza uma estrutura sindical que represente toda a classe trabalhadora. Eu não quero entrar no debate, que é o debate que foi apresentado, que é correto, do modelo de democracia, do modelo de esquerda, da organização popular da disputa do Estado. Mas quero concluir dizendo que nós temos que ter duas opções. Nós trabalhamos com duas opções do nosso sindicalismo. A ideia do sindicalismo sociopolítico, que tem lado, então não é neutro, tem lado, disputa projetos. Não dá igual para nós as contradições de um governo de esquerda, das certezas de um governo de direita. Nós preferimos as contradições de um governo de esquerda para garantir o ambiente democrático da organização. Então, é um sindicalismo que disputa o modelo político. Por isso que a gente está metido na Guatemala descendendo do Arevalo, até o pescoço na Colômbia descendendo do Petros, fazendo oposição ao Miley na Argentina e dialogando com as nossas centrais sindicais brasileiras. E um combate à direita, à extrema-direita. Não tem conversa. O segundo elemento é a estrutura sindical enxergar para a atual classe trabalhadora sem determinismo tecnológico. Sem determinismo tecnológico, pensando que a América Latina tem um alto padrão tecnológico e os nossos problemas estão aí. Nós convivemos com alto padrão tecnológico e convivemos com o trabalho do final do século XIX e início do século XX. Então, como a gente pensa um modelo sindical pensando também um modelo econômico, político, etc. Então, a pesquisa Compass e Jordana é muito legal. Eu acho que a gente, você está convidada, Matheus e Jordana, a apresentar essa pesquisa para nós na CSA na América Latina. Vamos pensar um momento que vocês apresentarem isso e como essa pesquisa pode recolocar uma opção no nosso sindicalismo no Brasil. E não é culpa de um sindicato, é um papel da central sindical. Eu não estou falando do papel do partido, das organizações populares ou sociais que organiza. Eu estou falando do ponto de vista sindical. É papel na central sindical enxergar a classe trabalhadora, usar nosso potencial e ver como nós apresentamos uma estrutura da atual classe trabalhadora e não uma estrutura sindical da segunda revolução industrial. Desculpa o apurado tempo, como eu sou um dos últimos a falar, eu não tenho muito tempo e não quero atrapalhar o andar aí do debate. Um forte abraço, um abraço Daniel Angelim, Carlos Henrique, todos e todas aí. Obrigado, Rafael. Acho que assim a gente encerra as contribuições do público. De fato, muitas dessas ideias que foram colocadas aqui, acho que é importante a gente ressaltar isso, permearam toda a construção dessa pesquisa. Essas reflexões, essas preocupações, essas dicotomias que a gente encontra na experiência concreta da classe trabalhadora e as formas de representação, os projetos políticos são moldados a partir dessa vida cotidiana, enfim, tudo isso perpassou muito os debates que a gente teve, tanto nas pesquisas qualitativas, como também na análise, na discussão da pesquisa quantitativa. Acho que isso, na verdade, é um ponto de partida, muito longe de ser um ponto de chegada, abre uma perspectiva de debate e reflexão de atualização, e uma questão que sempre se colocou premente para a esquerda, que é a relação entre representação e emancipação e que tanto nos importa. Bom, vou passar a palavra então para a Jordana que vai fazer as suas considerações finais, eu não sei, a Tristina gostaria de fazer alguma, como foi citado. Perfeito, começamos com você e aí logo depois passamos para a Jordana e para o Matheus e fazemos o encerramento. Vai ser rápido, me colocando à disposição para estender a conversa depois, evidentemente, Eliane, eu nem vou comentar porque eu acho que a gente está tanto na mesma página, me pareceu, a partir do seu comentário que a gente converge muito. E Carolina, que fez sim uma pergunta direta. A minha pesquisa, bom, rapidamente, quando a gente pensa em plataformização, existe uma ideia dominante que é inclusive a Organização Internacional do Trabalho define dois tipos de plataformização. A plataformização que organiza um trabalho local, o Uber, o iFood, ou seja, as pessoas têm que estar num lugar circunscrito geograficamente para prestar o serviço e o outro é aquela que não prescinde necessariamente ao tipo de trabalho que qualquer pessoa e qualquer lugar do mundo faz através de uma plataforma. Então, para dar um exemplo, vamos pensar aqui, há um trabalho de tradução, que você entra numa plataforma, fala lá, eu quero contratar um serviço de tradução, alguém que está em qualquer parte do mundo fala, eu traduzo, não interessa onde essa pessoa está, você não vai ter nem encontro, essa é a divisão hoje hegemônica na academia, mas também na política, na Organização Internacional do Trabalho que vai fazer essa definição. Eu acho que ela é muito problemática num contexto como o Brasil, porque a gente tem, a gente nunca mediu, mas a gente tem uma parcela muito significativa do trabalho que é intermediada por plataformas que não, elas não fazem, elas não têm uma relação contratual, mas elas são fundamentais para a entrega do serviço. Te dou um exemplo, você vai comprar um bolo, entra no Instagram, bolo para aniversário do seu filho, sei lá, e aí tem uma série, mas assim, é um número muito grande de pessoas que dependem do Instagram para mostrar o serviço, para conseguir cliente, para aprender técnicas, aí é o Instagram, o YouTube, o WhatsApp, e fazendo pesquisa, até a pesquisa anterior que a gente fez na Fundação Lauro Campos, Marielle Franco, eu vou contar de uma situação que a gente ficou muito surpreso que a gente investiga muito esses usos de redes sociais, aí já não estou falando da minha pesquisa pessoal, mas foi uma situação que me surpreendeu, e aí a gente falou, mas será que? E um dos setores eram ambulantes, ambulante mesmo, que vende capinha de celular na pista, assim, sabe? aí para não ficar perguntando de rede social para esse cara, claro que ele não precisa, e aí a gente se surpreendeu muito, perguntamos, e as respostas ele totalmente precisam das redes sociais para trabalhar, o sujeito vai para a pista, as vendas estão ruins, para onde ele vai? Para o WhatsApp, tem lista de transmissão, é extremamente sofisticado, e a gente nunca viu isso, assim, a gente não vê na rua, né? Então, entender a plataformização a partir só dessas plataformas, a Uber, a iFood, que, claro, reconfigura o mundo do trabalho de uma maneira muito significativa, mas no Brasil, que é um dos países recordistas de uso de rede social, a gente está sempre encabeçando o uso de rede social, é olhar para a ponta do iceberg, e é, de novo, fazer, produzir aquele desequilíbrio de gênero, porque tem determinadas profissões, por exemplo, em um dos segmentos que eu pesquiso já há muitos anos, é o motorista de Uber, que se ele fechar a conta do Instagram dele, ele não vai perder cliente, só que a maneira como ele percebe o trabalho dele é absolutamente influenciada pelos usos que ele faz da rede social, por exemplo, eu abro meu livro contando essa história, eu conversava com um motorista que trabalhava, sei lá, 14 horas por dia, todo dia, sem folga, e eu comento, pô, você rala, é difícil, ele fala, é tudo sim, eu fico, tanto assim, eu fico na rede social o tempo todo, eu estou fazendo uma outra coisa, eu estou planejando meu negócio, então assim, não é que eu estou aqui, aí entra a figura do patrão, é melhor do que ficar com o patrão, eu estou conversando com minha família no WhatsApp, você entende? Isso é só um exemplo, mas a minha pesquisa ela passa por aí, eu vou entender essa triangulação entre percepções, entre o trabalho propriamente dito, as implicações políticas e os usos dessas redes. Obrigada pela sua pergunta. Posso fazer uma fala e encerrar? Pode ser, Jorge? Bom, primeiro agradecer a contribuição de todo mundo, tantas falas que a gente separou aqui para escutar, que são pessoas que a gente mantém intenso o diálogo, como das contribuições aqui, as contribuições espontâneas, né? Bom, eu queria retomar um pouco a fala do Matheus, que ele falou que a gente foi em campo buscando uma coisa e acabou encontrando outra, né? O que a gente acabou encontrando, na verdade, quando a gente entrevistou a classe que vive do trabalho e retoma esse elemento que o Rafael destacou, que é essa classe que vive o trabalho e que se entende como trabalhadora, né? Esse elemento realmente para a gente foi surpreendente e bastante positivo por todas as contas, todas as questões que o Rafael coloca. E o que a gente encontrou? Bom, retomando, gente, a gente encontrou uma classe que está sobre risco iminente, né? Se não, no momento atual, risco de saúde física e psicológica. A gente encontrou demandando por mais saúde, preocupada com essa questão. A gente encontrou uma classe que está vivendo em segurança de renda também, entre outras questões, né? E a Adriana foi, trouxe esse dado sobre como o fato de ter emprego já não é garantia de que não está na linha da pobreza, então uma demanda por renda. A gente encontrou uma classe que está demandando também inseguridade social e por último, o quarto pronto, a gente não apresentou aqui hoje, mas a gente fez um trabalho também sobre o tempo, né? Que gasta-se trabalhando, o tempo livre, tem todo o material que a gente vai apresentar depois. Então, um, questão de saúde, dois, questão da insegurança da renda, três, questão da demanda por seguridade social e quatro, questão de tempo do trabalho e tempo livre. Tudo, esses quatro elementos compõem uma demanda por bem-estar, E foi isso que, olhando para os dados, foi isso que a gente encontrou, uma demanda por bem-estar e seguridade social que deve ser garantido pelo Estado, né? O Estado tem que garantir esse bem-estar para a nossa classe trabalhadora. E o CASB, né? E essa pesquisa inserida dentro do âmbito do CASB, que é um centro de análise da sociedade brasileira que começou a se constituir para entender a extrema-direita, a gente chegou a uma conclusão que ela é bem básica, não surpreendente, mas que reforça qual que é o nosso projeto, qual que é o nosso papel no próximo período, né? Que é garantir um projeto que garanta bem-estar para a classe brasileira, para a classe trabalhadora brasileira. Então, isso, e para a América Latina, enfim, uma perspectiva internacionalista para a classe trabalhadora do mundo, né? Então, olhando para essa pesquisa, foi essa conclusão que a gente chegou, a classe trabalhadora demanda bem-estar, com garantia de renda, com garantia de proteção social e com garantia de tempo livre também, entre outras coisas, né? Então, é esse projeto que a gente acha necessário que a gente encabece para vencer a extrema-direita e para garantir o bem-estar da classe trabalhadora. Então, é essa perspectiva que a gente quer garantir aqui, né? Então, agradecer a todo mundo. Posso te passar, Jorge, sem ser? É isso. Já encerrou, Carlos. Obrigada, gente. gente.